A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, de olharmos para a Bíblia e deixar a Bíblia falar conosco. Você tem feito isso diariamente? Você tem olhado para a Palavra de Deus e permitido que ela fale com você? Hoje eu quero te lembrar de um texto poderoso que diz assim, Agindo eu, quem impedirá? Esse texto Deus deu a nós para que naquele dia que todos nós temos, sabe aquele dia, se você olhar na thumbnail desse vídeo, na imagem de capa dele, você vai ver uma pessoa de cara com um muro, e é um muro alto, e é como se, sabe aquele dia que você olha e a porta está fechada? Aquele dia que você olha e você está de cara para o muro, você não tem para onde ir, e quando você olha ao seu redor, você fala assim, meu Deus, pelas minhas forças, pelas minhas condições, é o fim da linha, eu não tenho o que fazer, parece ser o fim, não vou conseguir ir além deste ponto. Pois bem, eu estou aqui nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te enviou este vídeo nesta manhã, para te lembrar, agindo eu, quem impedirá? Deus quer agir na sua vida, e se Ele agir, ninguém vai impedir. Eu creio e sirvo a um Deus que é o Deus do impossível, Ele tirou água de rocha, Ele abriu o mar vermelho, Ele protegeu Sadraque, Mesaque e Abidinego, lá na fornalha de fogo ardente, Ele livrou Daniel na cova dos leões, Ele ressuscitou Jesus Cristo do túmulo, Ele permitiu que Pedro andasse sobre as águas, Ele ressuscitou mortos, e ainda hoje Ele opera milagres. Ele tem poder para escrever o nome no livro da vida, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para te dar um emprego, Ele tem poder para te ajudar nas suas questões pessoais. Confie nele, e este muro que está na sua frente, assim como um dia o povo de Israel estava diante do mar vermelho, e a ordem de Deus para eles naquele dia foi bem clara, marchem, diga ao meu povo que marche, Deus está te falando neste dia, marche, não importa se tem uma porta fechada na tua frente, não importa se tem um muro na tua frente, marche, vá em frente, dê o passo de fé, confie no Senhor, siga em frente, que você viverá hoje um grande milagre, e você glorificará o nome de Deus, e dará um testemunho maravilhoso, escrevendo aqui no canal, aquilo que, aqui nos comentários, aquilo que Deus operou na sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Haja, meu Deus, na vida deste amigo, na vida desta amiga, que está comigo neste momento, neste devocional. Senhor, esta pessoa precisa de um milagre, esta pessoa precisa que esta porta se abra, esta pessoa precisa que este muro seja retirado da frente dela, ou ela passa por cima dele. esta pessoa precisa, meu Deus, que uma estrada seja construída no deserto, para ela andar. Esta pessoa precisa, meu Deus, que a tua mão a leve, porque ela não tem mais força. E pela fé, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso, que esta pessoa precisa agora. Eu profetizo o milagre, sobre a vida deste meu amigo, desta minha amiga, em um nome poderoso de Jesus. O teu milagre, acontece agora, neste momento, em nome de Jesus. Então, somente, siga em frente, dê o passo de fé, e o Senhor vai operar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem, você precisa enviar esta mensagem, agora? O Espírito do Senhor, está trazendo um nome, a sua mente agora. Compartilhe com esta pessoa, e diga, para ela assistir, até o fim, este vídeo. Manda para ela, o vídeo, o link, e liga dizendo, te mandei um link, clica, e assista. Amém. Então, tá bom. Deus te abençoe. Faça isso agora.